Fica em água, água, que lava-me a alma Amadar a ser, da população Cabuco é, a ordem nacional de ele A todo povo na planeta O calor de pé se deve, devo reservar Espírito para o peito do olhar Amazônia é Brasil, é tudo que é novo Abaixo, 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 beijo, fruto Se deve, devo reservar